Quando a gente olha para o nosso modelo de educação, pelo menos nos últimos 200 anos, pouca coisa mudou. O nosso modelo, pelo menos em larga escala, ainda é baseado no modelo da revolução industrial. Por isso que a gente tem o professor na frente da sala de aula, os alunos lá atrás e aquele sinal na hora do intervalo. Mas quando a gente vai para o mundo da tecnologia, muita coisa mudou nos últimos 40 anos. E a sua marca? Está preparada para acompanhar essas mudanças? Meu nome é Thaís Melendez e eu sou líder de insights para a educação aqui do Google Brasil. Vou compartilhar com vocês três tendências para impulsionar a sua estratégia de marketing. Desde a invenção do computador pessoal, a internet na década de 90, a própria fundação aqui do Google, do YouTube, os smartphones que trouxeram a internet para a palma da nossa mão, muita coisa mudou. E mais recentemente, o assunto da vez, que é a inteligência artificial. Mas quando a gente olha para o setor educacional, a gente vive um momento em que a tecnologia avança à frente daquilo que as instituições de ensino conseguem acompanhar. Todas essas evoluções tecnológicas afetaram também o comportamento do consumidor. A gente viveu a era da informação na década de 90, a era da conectividade no começo dos anos 2000 com as redes sociais, e mais recentemente, a gente viveu uma era de hipercognitividade. O que isso quer dizer? Que o consumidor, ele consegue absorver grandes quantidades de informação, resolver problemas complexos, além de ter mais habilidades para lidar com multiplataformas. E o que tudo isso tem a ver com educação? A gente fez uma pesquisa inédita em parceria com Eduquinsights para entender o perfil do futuro aluno que quer estudar nos próximos 12 meses. O que a gente viu nessa pesquisa é que, em 2017, a preferência por modalidade era 81% no presencial. Em 2020, esse número caiu para 60% e, em 2021, isso se inverteu, com 78% de preferência no EAD. 2022 foi um ano de retomada que a gente estava se habituando a sair de casa com segurança, por isso as modalidades foram mais equilibradas. Mas para 2023, a grande novidade é o aumento de preferência pelo semipresencial, já que esse consumidor hipercognitivo passou por uma pandemia, já conhecia o presencial e agora quer o melhor dos dois mundos, com um crescimento de 15 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A gente falou sobre o crescimento do EAD, mas isso faz parte de uma mudança maior no comportamento do consumidor. Porque a gente, a pessoa que vai para a sala de aula, também é aquela que vive outras experiências e inovações de outras indústrias. Toda essa hipercognitividade faz com que a gente trafegue com facilidade entre o online e o offline. Por isso que 52% dos estudantes, eles utilizam pelo menos três fontes distintas para estudar. Seja através de um vídeo, através de um aplicativo ou através das buscas aqui do Google. E aí, gravou tudo? Para facilitar, que tal o top 3? Primeiro, geração hipercognitiva. Segundo, modalidade semipresencial. E terceiro, vídeos, apps e buscas do Google. Aqui no Google, as buscas não param, tampouco os insights. Fique ligado para mais tendências que vão impulsionar o seu marketing. Música